4DaBruin 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 5DaBruin 8DaBruin DaBruin Vai 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 pode Eu passo na bola, os palmeiros eu passo na bola Bora, bora, bora Vai, bora, bora Ei, ei, ei Tem que ser sincronizado Tem que ser sincronizado Vai pro YouTube, menino Aí é sacanagem Vai passar de novo Cadê o palmeiro? Ei, ei, ei Bora, ei, ei, ei Não vou passar não Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ai, ei, ei